É com grande alegria que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse, um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas, um resumo de cada capítulo com um foco nas 21 chagas do Apocalipse, sete selos, sete trombetas e sete taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 4799722-1159. A nova ordem mundial e a Bíblia será um... ... dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? O pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia e principalmente no livro das revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz, bem-aventurada aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza, sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso, abordaremos os seguintes temas. 1. Quando começou a ideia de um governo único? 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Por que está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial? 11. Quando um líder global vai surgir? 12. Aquecimento global existe? 13. O que é Harp? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 419-9202-374. Glória a Deus, povo de Deus. Graças ao nome de Jesus. É só ele, né, irmãos? Para nos dar vitória. É só ele para nos dar vitória. Eu digo para vocês que nós estamos muito acelerados, né? E muitas das vezes não estamos percebendo as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Infelizmente, isso é um projeto nessa aceleração cerebral. Você não consegue mais fazer tudo o que você precisa se você não for uma pessoa focada e organizada. Vocês já repararam isso? Que nós temos dias e 24 horas, mas você não consegue mais fazer tudo o que você precisa durante o dia. E a gente vê que essa aceleração vem pelo grande conteúdo de informações e de internet. A internet está muito rápida, irmãos. É que a gente foi sendo moldado. Então, a velocidade da internet está rápida. Os downloads estão rápidos. As visualizações estão rápidas. O teu WhatsApp está no número 2. Você não suporta mais ficar muito tempo ouvindo a mesma coisa. Então, veja bem, teu cérebro acelerou. E muitas das vezes essa aceleração não está te fazendo perceber o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o amor das pessoas que estão à sua volta. É por isso que é bom desacelerar. Você sabe que o pastor Geovane Dias, esses dias, foi campeão. O pastor Geovane ficou 30 dias sem redes sociais, sem o WhatsApp. E ele comentou algo comigo, o pastor Geovane, do povo da fé. Algo muito forte, que nos primeiros dias ele pegava o celular. Ele pegava o celular e automaticamente ele já ia para o Instagram, para as redes sociais. Automático. Ele estava no propósito, ele pegava o celular. Quando ele envia, olha como a gente está no automático. E aí ele lembrava que estava no propósito e soltava o celular. Soltava o celular. Por quê, irmãos? Porque o nosso cérebro já está no automático para isso. Você não pode ver teu celular vibrar. Você não pode ver uma notificação de uma mensagem. Então, logo a tua atenção é tirada. Rapidamente, meu irmão. Se você está focado em algo e o telefone vibrou, ou recebeu uma notificação, automaticamente o cérebro já vai querer ver aquilo dali. E você não está percebendo muita coisa. E além de você não perceber as coisas que estão perto, você não consegue perceber, muitas das vezes, o mundo espiritual que está à tua volta. Que está à sua volta. A irmã Grace está dizendo que eu gostaria de ficar muito sem tudo isso. Seria uma maravilha. Eu, até 2020, eu fazia jejum de celular. Eu fazia. A parte da manhã, irmãos. Eu estou lutando para não pegar celular. A parte da manhã desse jejum. A parte, pela parte da manhã. Mas, tem dias que eu preciso pegar no celular. Então, assim, Deus abençoe a irmã Elomar Gonçalves. Irmão Elomar Gonçalves, pela sua contribuição. Então, a gente vê que hoje... 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 Nós estamos... Olha aí, o Malmiro está dizendo que não pega o celular de jeito nenhum pela parte da manhã. Pela parte da manhã. É só Deus. Só Deus. Para ter misericórdia. Agora, imagine se a nossa... Mente de adulto está acelerada. Imagine dos adolescentes e das crianças que não soltam o celular. E eu falo pelas guerras que eu vivo. Eu vivo isso. Aqui na minha casa. Eu tenho três pequenos em casa. E não é fácil, irmãos. Você... Viver... Lutar para que os seus filhos não vivam na internet. Quem tem filho pequeno... Aqui em casa nós colocamos o limite... De uma hora por dia... Mas sempre aos fins de semana... E extrapola. E extrapola. E isso é um veneno para o cérebro dos nossos filhos. Olha só, irmão. Irineu Mota. Existe um estilo de vida... Sem redes sociais. Irmão, eu vou dizer assim. Se você ficar sem rede social por 15 dias... Você vai ver que aquilo ali não acrescenta em nada na sua vida. Que é o mais incrível. Você sabia disso? Que quem fica sem rede social por muito tempo... Vê que aquilo dali é uma perda de tempo absurda. É uma perda de tempo absurda. É a tua alma sendo sugada por dentro do martelo e você não está percebendo. Então, quem fica muito tempo sem rede social... Sem rede social... Vê que aquilo ali não serve para nada. É só para observar a vida dos outros e perder tempo. Infelizmente, essa é uma das grandes realidades que nós estamos vivendo. Irmãos... Eu vou... Falar algo para vocês. Tem muita coisa para se falar. Vocês viram aí... Que o Nain está voltando pela volta do imposto... O seguro obrigatório DPVAT vai voltar em... Além do... Eu vou colocar aqui dois impostos... Vai aumentar de uma forma... Absurda. O que eles estão fazendo um monte de taxação, meu irmão? Você sabe por quê? Eles estão fazendo um monte de taxação porque não tem dinheiro. Eu vou começar a live hoje falando sobre isso. E não é só a capa da The Economist essa semana. Eu já já vou mostrar para vocês. Ela já está falando sobre a economia mundial. Está desafiando a gravidade. Isso não pode durar. É a capa da The Economist. Já já vou falar sobre isso. Mas eu quero que você observe, irmãos, que o Haddad, eu falei essa semana, ele saiu de uma entrevista. Saiu de uma entrevista. Chateado que ele não conseguiu responder a pergunta. E eles não vão conseguir cumprir a questão de déficit, de baixar os gastos. Mas... Eles querem continuar gastando. Continuar gastando. Vocês viram aí. O Monsert trabalha com produtos importados. Olha só. A taxação da Shopee até 50 dólares está 25%. Passou de 50 dólares. É mais de 90% de taxação em produtos importados. Algo que não existia. Não existia. E agora o DPVAT, meu irmão, era um imposto que o Bolsonaro, o JB, tirou. E como... Veja bem. E como... Como... É algo que arrecada dinheiro e o povo paga porque precisa, eles estão voltando. Novo projeto do governo. O Nair quer trazer de volta o seguro obrigatório, conhecido como DPVAT, para compensar vítimas de acidentes de trânsito. Mentira. Nessa semana, o governo federal encaminhou à Câmara o deputado projeto de lei 203.23. O propósito é reinstaurar o seguro obrigatório de proteção às vítimas de acidentes de trânsito, conhecido como DPVAT. Essa taxa foi estabelecida como finalidade de compensar vítimas de acidentes de trânsito em estradas. No entanto, desde janeiro de 2021, não estava mais sendo cobrada dos proprietários de veículos automotores, mas ela nunca deixou de existir. O projeto busca estabelecer uma nova estrutura para o seguro obrigatório e será instituído em um fundo mutualista de natureza privada, cuja gestão permanecerá sob responsabilidade da Caixa Econômica. devido à sua competência demonstrada no modelo transitório do seguro de FEVAT nos últimos três anos, a sua experiência na administração total. Então, irmãos, dizem eles que eles querem esse imposto para pagar pessoas acidentadas. Agora, quem vai administrar o imposto? Quem é que vai administrar o imposto? Uma empresa privada. Uma empresa privada. Com supervisão da Caixa. Aí, olha só, irmãos. Isso aqui é tudo dessa semana, tá? A questão do DPVAT aqui é dessa semana, dia 1º, ontem. Agora, olha isso aqui, ontem também. Novo decreto aumenta imposto sobre armas e fogo e munição. O governo espera aumentar a arrecadação e dissimular o aumento do armamento para a população civil. Imposto sobre produtos industrializados das armas irá aumentar. A alíquota subirá para 55% antes da era 29. A mudança entra em vigor em 1º de fevereiro. Munições também terão aumento. O presidente publicou um decreto aumentando a cobrança de imposto sobre armas e fogo e munição. A mudança do valor tem como principal objetivo desestimular... Olha, isso é governo comunista, né? O armamento por parte da população civil. O decreto alterou a tabela que estava em vigor desde julho do ano passado. Na época, a J.B. estabeleceu a iníquota de IPI imposto sobre produto industrializado para armas e fogo de 29,25%. Conforme o novo decreto, vai para 55%. A nova taxa vai incluir sobre armas como revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, lançadores de spray de pimenta. O governo também aumentou o IPI sobre as munições. O imposto sobe sobre os cartuchos e todas as partes que compõem a munição subiu de 13% para 25%. Agora, olha só, só na questão de arma. O governo federal, em três anos, vai arrecadar 1 bilhão e 100 milhões de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aí, irmãos? Nós vemos que, como o rombo está muito grande, quem paga a dívida sempre vai ser o povo. Agora, veja bem, o DPVAT, todo mundo utiliza carro e para você rodar com o carro, você tem que dar com o documento de envia certo. Todo mundo vai pagar. Taxa sindical. As empresas estão... ...pagar. E eles estão entrando, os sindicatos, com um processo contra empresas. Taxa sindical. DPVAT. Imposto sobre munição e armas. E aí vai vir mais impostos, irmão. Imposto sobre produtos importados, até 50 dólares e acima de 50 dólares. E aí o povo acha que... ...tá achando produtos importados, o governo para de arrecadar. E aí que você está enganado. Porque o problema não é o governo parar de arrecadar, é que o povo não para de comprar. Eu nunca vi um povo que gosta de pagar imposto como o povo brasileiro. Mas, irmãos, tudo isso é um alerta. Tudo isso é um alerta. E um alerta para isso aqui. Olha como está a T-Economy essa semana. Olha a capa, porque é toda quinta-feira que sai a capa. A revista do Banco Mundial da Família Rothschild. A economia mundial desafia a gravidade. Isso não pode durar. Ameaças não faltam, incluindo taxas de juros mais altas por mais tempos. Aí olha só a reportagem. Deixa eu colocar a reportagem aqui para vocês. Parte da reportagem. Irmãos, está colapsando. Eles, como eu falei ontem, todos os... O Reino Unido... Eu já vou mostrar a questão do Reino Unido. O Reino Unido, eles também estão agora mascarando e vão manter os juros altos, querendo conter a inflação. Mas juros altos, irmãos, faz com que a economia mundial desacelere. Ninguém está comprando casa nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca teve juros acima de 1%. E os juros não param de aumentar. O que é isso? Quem tem, fica inviável pagar e quem tem condições de comprar, não quer comprar para não pagar juros. Aqui no Brasil, você compra um imóvel, paga dois. Você compra um carro financiado, você paga dois. E se eu fui ver o financiamento de um rapaz, irmão, ele comprou um carro de 20 mil reais. O valor do financiamento. Eu não sei como o cara que vendeu o carro... Falei para ele. O cara que vendeu o carro... O cara que vendeu o carro... Para ele é muito maligno. O valor do carro é 20 mil. Com o financiamento, ficou 48 mil reais. Ele está pagando dois carros e mais alguma coisa. Dois carros e mais alguma coisa. Então, nós estamos vendo que está vindo uma manifestação de crises. E é proposital. Vai colapsar porque os governos estão endividados. E o endividamento dos governos foi na pandemia. Eu me lembro que eu falava durante o auxílio emergencial. a conta vai chegar. E a conta chegou. Por quê? Porque todos os governos tiraram dinheiro para dar dinheiro para o povo. Então, agora, imagine que o Brasil já tem tudo é nas alturas. Imposto nas alturas, juros e cartão de crédito no Brasil é assombroso. só que não está normal. Está aumentando ainda mais. Aí é essa questão. E por aumentar ainda mais significa que o povo está endividado também, não consegue pagar o que está financiado. E o outro problema é que quem entende não compra por causa dos juros altos. Então, todo esse endividamento faz com que, nesse exato momento, o dono da revista The Economist, que é a família Ró. A revista é carregada de mensagem subliminar. Veja que é o próprio sistema bancário que está dizendo que a economia mundial está desafiando a gravidade. E isso não vai durar. Quer dizer, se está flutuando, vai cair. E veja que é o próprio sistema da família Rothschild que é dona do Banco Mundial e dos bancos centrais que está falando sobre o assunto. Então, olha só, irmãos. As ameaças não faltam incluindo taxas de juros mais altas por mais tempo. À mesma medida que as guerras se acirram, o clima geopolítico escurece. A economia mundial tem sido uma fonte irreprimível de ânimo. Há apenas um ano, todos concordavam que as taxas de juros logo trariam uma recessão. Agora, até os mais otimistas se confundiram. A economia dos Estados Unidos disparou no terceiro trimestre, crescendo impressionante ritmo, atualizado de 4,9. Irmão, o americano nunca pagou uma taxa de juros tão alta nessas últimas décadas. Em todo o mundo, a inflação está caindo, o desemprego permaneceu baixo, e os grandes bancos centrais podem ter parado seu aperto monetário. A China, atingida por uma crise imobiliária, parece provavelmente se beneficiar de um estímulo modesto. Infelizmente, no entanto, esse ânimo não pode durar. As bases para o crescimento de hoje parecem estável. Espreite à frente, as ameaças abundam. A economia irreprimível tem incentivado as possas e que as taxas e juros, embora não subam mais rapidamente, não caíram muito. Na última semana, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal, mantiveram as taxas estáveis. Esperava-se que o Banco da Inglaterra seguisse o exemplo logo após publicarmos isso em 2 de novembro. Os rendimentos das obrigações de longo prazo subiram acentuadamente e o governo dos Estados Unidos agora deve pagar 5% para tomar empréstimo por 30 anos, contra apenas 1,2% no auge da recessão pandêmica. Olha o quanto subiu, irmão. Mesmo os economistas conhecidos por taxas baixas tiveram aumentos acentuados e há pouco tempo os custos dos empréstimos contraídos pela Alemanha eram negativos. Agora, seu rendimento de título é 10 anos e de quase 3%. O Banco do Japão praticamente desistiu de sua promessa de fixar custos empréstimos de 10 anos em 1%. O que está acontecendo? Você vê que aqui é Europa, Estados Unidos, Inglaterra e Japão. É o Ocidente que está sendo destruído, irmão. Presta atenção nisso aqui. Olha os países que estão aqui. Olha só. Inglaterra, Europa, olha aqui. O Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, o governo dos Estados Unidos que está 5% a taxa de juros. A Alemanha que a taxa era zero para a empréstimo agora já está em 3%. E no Japão, no Japão, no Japão, que a taxa de juros eles queriam manter para a empréstimo em 10 anos a 1%, eles não vão conseguir manter a promessa. O que isso significa? Que o Ocidente já foi totalmente minado para explodir. Por quê? Porque nós estamos falando da Inglaterra, da Europa, do Japão e dos Estados Unidos. Nós estamos falando das sete potências do G7. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, irmãos? E nós estamos... Olha a capa, irmão! Eles estão... Os próprios economistas estão dizendo que a economia mundial desafia a gravidade e isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque eles mascararam os dados para manter o povo, o mercado aquecido. Mas vai chegar num tempo que o negócio vai travar. e tudo que está flutuando vai cair. Vai cair. Vai cair. E é proposital. E eu louvo... Eu tenho dito algo para vocês, irmãos? Eu digo para vocês... eu tenho dito para vocês algo, que o Brasil, estar no Brasil nesse momento não é tão perigoso. Porque o Brasil faz parte do sistema. Não. 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 O Brasil faz parte da nova ordem mundial. O Brasil não está fora da nova ordem mundial. O Brasil não está fora. Não é que o Brasil não vai sofrer, mas o Brasil não vai sofrer tanto. Por quê? Porque o Brasil faz parte do BRICS. E o BRICS, que é a China, a Rússia, a África, a Índia e o Brasil, esse grupo de pessoas, esse grupo de países está dando a nova plataforma da nova governança mundial. E o que eles querem é que a Inglaterra, que a Europa, que os Estados Unidos e o Japão caiam para eles tomarem o sistema e o poder. É isso que está acontecendo. Olha só, junto com essa matéria, para você entender o que está acontecendo. Olha o que diz aqui, ó. Bancos centrais globais podem ter atingido um plato nos juros. o que significa o que significa essa palavra plato? Disco que integra o dispositivo responsável pela transmissão de força do motor às rodas de tração. Isso quer dizer que os juros não vão parar de subir ou eles vão permanecer por um tempo e vão voltar a subir. Olha só o que diz a matéria. A decisão do Banco da Inglaterra de manter taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira coloca os três principais bancos centrais do mundo em um padrão de manutenção mais alto por mais tempo, cuja duração dependerá do comportamento da inflação. Aí, veja bem, se essa guerra continuar lá e der um colapso no petróleo, acabou, meu irmão. Por quê? Porque eles estão mantendo os juros altos para que a inflação caia, o preço do produto caia. E o que está acontecendo? Se nós tivermos uma crise energética provocada pelo Oriente Médio, Oriente Médio, eles estão gerando, então, um... Eles estão gerando uma crise sem precedentes. Por quê? Porque não vai ter como baixar o preço. Não vai ter como baixar o preço. E se aumentar o preço, os juros vão se manter altos. Ou vão ter que aumentar mais ainda. E veja que aqui a matéria está falando dos três bancos centrais, os três principais. Aí, olha só, o comportamento da inflação, da força do crescimento dos Estados Unidos e da profundidade da desaceleração econômica em desenvolvimento na Europa e no Reino Unido. E se os mercados e títulos sustentam os custos mais altos e empréstimos, nenhum presidente de Banco Central declarou o fim da era do aumento sincronizado de taxas e juros. E tanto o presidente do FED, Jerome Powell, na quarta-feira quando seu colega inglês, Andreu, nesta quinta, indicam que a prioridade continua sendo o retorno da inflação à meta de 2% e que estão abertos a aumentar novamente os juros, como a questão do Plata aí, que é subir com força ao nível máximo, subir com força ao nível máximo os juros para conter a inflação e, olha só, aumentar novamente os juros de curto prazo se as pressões sobre o preço se mostarem mais persistentes. Mas as atas da última reunião de política do Banco da Inglaterra indicam o possível aumento ao nível máximo. As expectativas do mercado em relação às trajetórias das taxas de juros sugerem que atingimos um pico ou estamos próximos dele no Reino Unido, nos Estados Unidos e na zona do Euro. Os três principais bancos centrais do mundo estão no nível máximo que é essa questão do Plata, que é como se fosse uma tração que elevou muito rápido e não tem como voltar. Agora, preste atenção, são os três principais bancos centrais do mundo, que é o do Reino Unido, o europeu e o americano. E olha o que diz a matéria, irmãos, aqui, a expectativa do mercado em relação à trajetória de taxas de juros sugerem que atingimos um pico em que estamos próximos dele no Reino Unido, Estados Unidos, na zona do euro. Afirmou a ata da reunião. As autoridades e política monetária em cada judicição descreveram a postura da política como restritiva, com investidores alinhados com a ideia de que taxas permanecerão altas, pelo menos até meados do próximo ano. Autoridades à política monetária do Reino Unido, assim como a do Fed, sugerem, seguir a sugestão do aumento nas taxas de juros que deve prejudicar a atividade econômica em todas as principais economias desenvolvidas, desacelerando ainda mais o crescimento na zona do euro e no Reino Unido. E o que isso está nos revelando, irmãos? O que que isso está revelando? uma crise eminente financeira e a quebra. É a quebra, irmão, do petrodólar. É a quebra do petrodólar para um novo sistema global. Agora, o que é mais incrível, enquanto nós temos aqui os bancos centrais, das três, os três principais modelos, né? Olha só, irmãos, chega a questão de que o BRICS tem um banco, que todos os países do BRICS estão trabalhando sem o dólar. E isso está dizendo o que para o Ocidente? Nós estamos enfraquecendo a economia de vocês. Agora, o que é mais incrível, que aí você tem que dar gargalhada, é que a presidenta desse banco do BRICS é uma ex-assaltante de banco chamada Dilma Rousseff. Aí que é o mais absurdo. Ou ela só é um fantoche lá para obedecer desejos dos senhores do mundo. Mas, uma coisa é certa, irmão, se o que está se pintando diante de nós, que é uma crise energética causada pela guerra entre Estados Unidos, entre Israel e o Hamas, gerando com que o Qatar aumente o valor do petróleo, do gás, ou pare de fornecer, pare de fornecer gás para a Europa agora no inverno. Já está frio. Tem alguém aqui dos Estados Unidos? Já está chegando o inverno, irmão, e vai ser um inverno severo nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. O hemisfério norte vai sofrer. e se esta guerra durar é capaz de o Qatar cortar ou aumentar o preço do fornecimento de gás para a Europa. Aí sim vocês vão ver o que é crise. Já existe uma previsão de nós chegarmos ao valor de 300 dólares e o bairro de petróleo. Então o negócio está mais sério do que muita gente imagina. Irmãos, a capa da live fala sobre a questão climática e nós tivemos a tempestade que atingiu a Europa hoje Cearão o nome da tempestade com ventos de força de furacão e deixou destruição e feridos. Este olha aí eu vou mostrar aqui para vocês olha como é que já está a primeira neve que chegou na região é o que eu estou falando o inverno está chegando eu vi hoje Estados Unidos com 4 graus e o E aí está aqui a imagem da depestade que está chegando na Europa. E nós tivemos aí o México com uma tempestade que destruiu Acapulco. É Acapulco, não é? Acapulco. E nós temos aí uma classe... Eles, na verdade, eles o querem. E vocês iam mostrar para vocês um vídeo de 8 bilhões de pessoas. Irmãos, 8 bilhões de pessoas num lugar só não preenchem os dois estados dos Estados Unidos. Não preenchem. Então, as questões climáticas estão em alta porque fazem parte da Agenda 2030, que é a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade. Então, a Agenda da Sustentabilidade é um mundo com smart cities, as cidades de 15 minutos. Só para vocês entenderem, eu já já vou colocar um vídeo para vocês. Um vídeo. Uma base militar nos Estados Unidos que os soldados não precisam mais sair da base militar. Eu, na minha visão, aquilo ali foi apenas um teste. Um teste. Mas a Agenda da Sustentabilidade fala de carros elétricos ou você não andar mais de carro para salvar o planeta. A Agenda da Sustentabilidade fala de carros elétricos. Ela fala de você acabar. É parar de comer carne. Comer carne. Se você for comer carne, você comer carne. De laboratório. De laboratório. E eu digo para vocês que dentro desta agenda está a agenda da despovoação da Terra. Eles querem destruir uma parte gigantesca. Então, quais são os argumentos? Os argumentos é que o mundo está sendo destruído pelo aquecimento global. Quem é o culpado da destruição do planeta? Você não viu em nenhum momento como Manaus debaixo de fumaça, a Amazônia incendiando, rio Solimões e rio Negro seco, inundações no sul do país. Você não viu em nenhum momento a Marina Silva e o presidente Lula ser culpados. Ou vocês viram alguma reportagem colocando o Nain como culpado, como eles falavam do JB, que até Macron falou a nossa casa está queimando. Os incêndios que ocorreram em Manaus esse ano, se não foi o dobro, foi o triplo do que aconteceu na época do JB. Mas a mídia não está focando em governantes como culpado. Eles estão dizendo que nós somos o culpado por toda a destruição do planeta. E nós não somos culpados pela destruição do planeta. Você não é dono de megas empresas que poluem o planeta, que destroem o planeta. Você não é dono. ou você é dono dessas empresas? Você trabalha, muitas das vezes, para elas, para manter a máquina funcionando. Então, o que eles estão dizendo? que nós somos os destruidores de tudo. E agora, irmãos, dentro desta agenda, publicada na revista acadêmica Biociência, o relatório afirma que a vida no planeta está sitiada. À medida que continuamos a caminhar cada vez mais rapidamente em direção ao colapso ambiental. Em mais um alerta sobre os efeitos climáticos do planeta, 15 mil cientistas de 161 países assinaram um relatório que destaca os efeitos devastadores do aquecimento global. Publicado na revista acadêmica Biociência, o artigo afirma que a vida do planeta Terra está situada e sitiada à medida que continuamos a caminhar cada vez mais para o colapso ambiental. No relatório, os cientistas explicam que há décadas alertam, alerta sem sido constante, a fim de evitar o futuro marcado por condições climáticas extremas, devido à escalada das temperaturas globais causada por... Olha só, quem é o culpado? A escalada da temperatura global pelas atividades humanas, no entanto, destaca que agora pode ser tarde demais. Então, quem é que destruiu o planeta, irmão? Quem é que está sendo culpado de tudo isso? Quem é que é o culpado? O culpado de tudo isso... O culpado de tudo isso são atividades humanas. Então, se o homem é culpado por destruir o planeta, o que eles vão fazer com o homem? Se você é a enfermidade, se é você que destrói, o que eles vão fazer com o homem, se o homem aceitar que ele é o culpado? Eles vão usar esse argumento para diminuir a população mundial, para diminuir. É esse o propósito. E aí, olha só, infelizmente, o tempo acabou, diz o documento. Estamos entrando em um território inexplorado no que diz respeito à crise climática. Uma situação que ninguém testemunhou antes da história da humanidade. Em uma declaração, Christopher, pesquisador pós-graduado de Oregon, o principal coautor do estudo repetiu o tom sério do artigo, ao mesmo tempo em que ofereceu um pouco de esperança. Sem ações que abordem o problema fundamental da humanidade tirar mais da Terra do que pode dar com segurança, estamos a caminho do colapso potencial dos sistemas naturais socioeconômicos de um mundo com calor insuportável, além de escassez de energia de comida de água doce, explica. O artigo também traz dados que mostram que em 2023 vários recordes climáticos foram quebrados por margens enormes. Os autores apontaram especificamente para a temporada de incêndios florestais no Canadá e afirmam que o fenômeno pode indicar um ponto de inflexão para o novo regime de incêndios. Os cientistas, olha só, apontam que há indústrias de combustíveis fósseis, é o que eu falei, carros elétricos, como uma das grandes responsáveis pelo caos do aquecimento global, além de representantes governamentais que subsidiam essas e outras indústrias. De acordo com o artigo entre 2021 e 2022, os subsídios aos combustíveis fósseis duplicaram, passando de 531 milhões para 1 bilhão apenas nos Estados Unidos. Devemos mudar a nossa perspectiva sobre a emergência climática, fazendo com que ela deixe de ser apenas uma questão ambiental isolada para se tornar uma ameaça sistêmica e existencial. Então, está aí. A ideia é o mundo está sendo destruído, nós somos culpados e, pasme, tem muita gente que viaja nisso daqui. Não é só a questão de petróleo, se é que é verdade que o petróleo vem de que é combustível fóssil. que é outro grande que. Vocês já pararam para imaginar? Será que é verdade que o combustível é combustível fóssil? Mas, tá bom, isso aí é matéria para outra live. Agora, agora, prestem atenção, irmãos, o problema não é só o combustível fóssil. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que eles estão dizendo que o agronegócio é responsável por 33% do aquecimento global. isso quer dizer que a nossa alimentação provoca 33% do aquecimento global. E se a ideia é salvar o planeta, eles vão mexer na nossa alimentação. É por isso que a Holanda, vamos lembrar da Holanda, governo holandês comprou 3 mil fazendas produtivas. é por isso que o tio Bill é dono das maiores terras produtivas dos Estados Unidos. Por quê? Porque a ideia é transformar terra produtiva em terra improdutiva com a ideia de salvar o planeta. Mas, eles mexendo na comida, eles vão despovoar a terra, eles vão matar o povo de fome com o propósito de uma ideia. A ideia deles é salvar o planetário. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eles criam, e quem nos ensinou isso foi o Naime, eles se criam uma narrativa e você bate em cima nessa narrativa até que o povo acredite. até que o povo acredite que tudo isso é uma verdade. E uma mentira dita várias vezes se transforma em uma verdade. Infelizmente, irmãos, infelizmente, e nós estamos vendo isso acontecer. acontecer. Nós estamos vendo isso acontecer. Então, tem muita gente defendendo essa agenda climática sem saber a real intenção por trás disso. E se soubesse a real intenção da agenda climática, jamais defenderia uma agenda diabólica dessas. porque se nós somos o culpado, a atividade humana é culpada pela destruição do planeta, o ser humano tem que ser varrido da face da Terra. E aí, irmãos, nós temos que entender o apocalipse nessa questão porque a agenda da redução populacional não é uma agenda do Fórum Mundial Econômico não é a agenda 20 e 30. A redução populacional ela é bíblica. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer e ele revelou a João e João nos trouxe aos nossos olhos Apocalipse 6, versículo 7 e 8. Um quarto da população mundial vai morrer de fome, peste, violência e fera da Terra. Então, antes da ideia da redução populacional através da ideia de salvar o planeta, Jesus revelou a redução populacional no Apocalipse. E se está escrito que o cavaleiro do cavalo amarelo a morte e o inferno seguiam e ele tem poder de matar a quarta parte da Terra com fomes, pestes, violência e fera da Terra vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque é uma ideia do Fórum Mundial Econômico, não, vai acontecer Palavra de Deus. Está escrito na Palavra de Deus. Se está escrito vai se cumprir. se está escrito vai se cumprir. Em Apocalipse 7, 14 morre um quarto. Não é Apocalipse 7, 14 Apocalipse 9 a quinta trombeta morre um terço da população por demônios. Irmão, só numa trombeta em nenhum selo vai morrer mais de 3 bilhões de pessoas. Eu vou repetir. Só em um selo do Apocalipse, em uma trombeta do Apocalipse, são duas chagas do Apocalipse, morrem mais de 3 bilhões de pessoas. Então, tudo, agora nós vamos para o propósito do reino que nós estamos pregando, essa semana, tudo o que eles estão fazendo é para que o reino se manifeste e para que o juízo de Deus venha e para que a palavra de Deus cumpra. Eles só estão obedecendo o que está escrito na palavra de Deus. vai se cumprir. Se está escrito na palavra vai se cumprir. É verdade, irmã Marisa, tem muita gente que acha que nós somos o culpado. Eu já fiz teste pregando na igreja. Eu pergunto quando eu prego, quem é o culpado do aquecimento global? O que me assusta é que a maioria, vamos colocar aí, 90% diz, nós somos os culpados pelo aquecimento global. E aí eu explico. Se você é culpado pelo aquecimento global, você está dando autorização ao governo mundial de ter exterminado o planeta Terra. Irmãos, Israel hoje, olha lá, anunciou que cercou completamente a faixa de gás. O resbolar está irado mas olha aí, as forças de defesa de Israel cercaram completamente a cidade de Gaza, disse nesta quinta-feira o porta-voz do exército Daniel, citado pelo T Times. Ele também enfatizou que o conceito de cessar fogo não está de forma alguma sobre a mesa e o exército estão travando uma guerra para desmantelar o Hamas. Acrescentou que o líder do movimento palestino que vive no Qatar planeia visitar o Irã. Agora, irmãos, eu estava pensando sobre isso. Por quê? Olha, olha, olha o pensamento. O líder dessa é uma célula terrorista muçulmana está lá no Qatar no mega hotel sendo guardado cheio de segurança. Aí Israel tem míssel para matar o povo lá no faixa de gado. Israel tem inteligência, sabe onde o cara está? E por que não vão lá e não matam o cara e não prendem o cara lá no Qatar? No Qatar. Essa é uma pergunta que você deve imaginar. O porquê por que por que eles eles não matam o líder do Hamas? Por que eles não matam o líder do Hamas? Irmãos, segundo o que estão anunciando, o Irã está com todo o seu arsenal de guerra, né? Um canal iraniano associado à Guarda Revolucionária relatou, segundo informações obtidas por meio de informantes locais, todas as bases de mísseis, lançadores de foguetes e sistemas de defesa antiaéreo do Irã e dos seus aliados da resistência estão totalmente operacionais e em alerta máximo anuncia-se que o futuro do regime sionista será determinado na próxima sexta-feira. o líder do Hamas declarou também que que vai ter outros massacres e invasões do território de Israel como aconteceu no dia sete de outubro. Irmãos, já vai fazer um mês essa semana da invasão do Hamas do Hamas e pelo que dá a entender como o propósito é gerar eu falei isso desde o início de uma crise energética o que dá a entender é que vai durar algum tempo e eu acredito que o Irã a Turquia vai tentar se manifestar a favor mas vão ser silenciados eu não acredito que nós vamos caminhar para uma terceira G mundial agora não acredito a irmã Rondielli está dizendo que o grupo Wagner da Rússia pode entrar nessa G e eu quero dizer para vocês irmãos tudo tudo que nós estamos vendo tudo é o cumprimento da palavra e tudo isso nos revela né tudo isso está nos revelando que Jesus Jesus vai voltar a qualquer momento não adianta nada nós ficarmos olhando para tudo isso ficarmos apavorados se for para você ficar desesperado irmão fique desesperado pela presença de Deus fique desesperado é pela presença de Deus não fique desesperado pelo que está acontecendo lá no Oriente Médio fique desesperado pela presença de Deus irmão eu não vou entrar em mais detalhes eu estou acordado desde quatro horas da manhã eu só quero mostrar algo para vocês né eu só quero mostrar algo para vocês e eu digo a todos irmãos a todos isso é a minha visão né ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito aonde está a guerra né essa guerra ela está ligada a Apocalipse capítulo 6 versículo 3 e 4 cavaleiro do cavalo vermelho que surge após o cavaleiro do cavalo branco então eu estou vendo um posicionamento muito grande de guerras mas a minha visão sobre tudo isso é gerar uma comoção mundial a favor da Palestina veja que o papa hoje falou sobre dois estados o estado de Israel e o estado da Palestina e essa fala vem de todos todos estão dizendo a mesma coisa então eles todo esse cenário de caos eu tenho dito que quem vai clamar pelo anticristo vai ser a própria população mundial irmãos quem vai chamar por o Messias é a própria população mundial então veja que é um absurdo que está acontecendo é um absurdo a agenda migratória que está acontecendo na Europa nos Estados Unidos no Reino Unido no Canadá na Austrália a quantidade de soldados que já estão lá prontos para um caos e é o que eu falei ontem é o que eu falei ontem Israel Israel o povo de Israel né está chegando aviões em Israel não está chegando caravanas para visitar ponto mas o aeroporto de Israel está aberto a comida na mesa do povo de Israel está chegando então veja bem está lá está tudo acontecendo normalmente então está havendo mobilizações contra Israel e todos que se levantar contra Israel agora caem caem por quê? porque Jerusalém Israel é o centro da profecia e todo cenário é para a paz por quê? para o anticristo governar debaixo de uma falsa paz então para uma paz ser estabelecida primeiro se gera um caos primeiro se gera um caos e é isso que está acontecendo o que está se gerando não é em Israel o foco não é Israel o foco é o que eu falei ontem é haver manifestações pró-Palestina no mundo principalmente no ocidente para que as pessoas tenham misericórdia dos palestinos e para que haja uma pressão mundial para a votação do Estado da Palestina e para a construção do Terceiro Tempo então eu não quero gerar aqui ansiedade pânico medo com o que está acontecendo lá no Oriente Médio meu irmão eu tenho lutado aqui para que vocês tenham equilíbrio no meio de tudo isso e não percam o juízo não percam o juízo pelo amor de Deus meu irmão não entre em colapso não entre em desespero porque você começa a ver muita notícia e você não vê o todo você só está vendo aquela notícia enquanto você está olhando para Israel meu irmão você viu o que aconteceu no Brasil essa semana a obrigatoriedade de Jussara em pequenos e cinco de seis a cinco anos enquanto você está olhando para lá o colapso financeiro mundial está acontecendo enquanto você está olhando para lá tem um monte de boi passando é tudo é uma preparação tudo é uma preparação agora o nosso socorro não vem de Israel não vem dos Estados Unidos não vem do Lula o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e é o que eu estou pregando agora para vocês nosso governo é maior do que qualquer governo dessa terra então tem muita gente fazendo um 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 tormento em cima de algo se eu visse o espaço aéreo de Israel é o fechado o povo judeu sem ter também mantimento não está chegando comida irmãos Israel está atendendo os palestinos dentro de Israel está tudo como na Ucrânia lembra o que eu falo para vocês na Ucrânia existe muita fake news em cima em cima da Ucrânia está lá cadê a mídia nem toca mais que a Rússia invadiu a Ucrânia acabou a Ucrânia por quê? porque o boi de piranha da vez é Israel e aí tem muita gente se apavorando é profético é profético por quê? porque através disso o caminho do anticristo está sendo aberto através disso o caminho do anticristo está sendo aberto vai entrar o grupo Wagner entrou o Iêmen todo o armamento do Irã está preparado meu irmão todo o armamento da Rússia Satan 2 está preparada para ser para atacar qualquer país do mundo Satan 2 que é o míssil smart da Rússia que pode matar 6 milhões de pessoas ele está pronto para atacar Vladimir Putin está fazendo testes nucleares e assim como o Irã está se preparando para uma pseudo-retaliação mas eu não acredito que o Irã vai entrar porque eu não acredito que o Qatar o Emirado dos Árabes a Arábia Saudita vai querer entrar nessa guerra contra Israel por quê? porque eles estão trabalhando pela paz então eu vejo guerra sim mas eu vejo após a entrada do anticristo porque Daniel fala sobre os 10 chifres que vai trazer a ponta pequena é isso que está acontecendo agora os chifres estão se posicionando que são 10 plataformas e governo mundial que vão dar o governo do mundo a ponta pequena Daniel capítulo 7 verso 7 e 8 e o que que a Bíblia diz lá que o ponta pequena tem olhos como olhos de gênio e uma boca que fala grandiosamente mas lá está dizendo que 3 prontas irão ser quebradas 3 pontas quer dizer que o totalitarismo vai ser quebrado e é aí que vai haver guerra irmãos o Irã sumiu uma cadeira na ONU é a China que está lá na Secretaria de Segurança da ONU olha só Venezuela tem ditaduras tem cadeira na ONU e a ONU é o que? a organização das Nações Unidas nada está acontecendo sem um propósito e o maior propósito de tudo é a entrada do Inico eu até vi uma uma profecia de um grande rabino que morreu para o Bibi para Benjamin Netanyahu que profetizou para Netanyahu que ele seria o governo de Israel e que passaria o cetro para o Machiá que o Bibi passaria o cetro para para o Inico irmãos nenhum selo foi aberto desculpa o pastor André Monteiro nenhum selo foi aberto nenhuma trombeta foi tocada e nenhum selo foi aberto o juízo o juízo virá após o arrebatamento pelo menos é a minha visão e eu acredito que a minha visão é bíblica eu não vejo a igreja em ação após o capítulo 4 do Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 19 por isso que é importante vocês comprar o livro descomplicando o Apocalipse irmãos porque esse livro ele é totalmente didático e é dessa forma que você vai aprender você não vê a igreja em ação no juízo na terra você não consegue ver a igreja o juízo o juízo o juízo é para os que ficarem o juízo é para os que ficarem irmãos é muito sério é muito sério se você me mostrar a igreja entre Apocalipse 4 e Apocalipse 19 em ação você não consegue ver você que quer adquirir o livro entra nesse link então tudo é um cenário e tudo que nós estamos vivendo agora é para uma falsa paz é o que mais o mundo está falando então vai haver muitas manifestações vai haver muitos muçulmanos na rua e é para isso que eles estão vai haver muita quebradeira vai haver vai haver vai haver vai haver vai haver vai haver pastor André essa sua revelação ela não condiz com o Apocalipse me desculpa a minha sinceridade e se o senhor quer continuar crendo assim eu quero que o senhor continue acreditando mas não tem como você ver igreja agindo durante o juízo e não tem como você ver o anticristo governando o mundo com a igreja que eu não consigo ver a maior autoridade do reino de Deus é a igreja a igreja é a é a portadora do reino é a portadora do reino então o anticristo ele não consegue governo com a igreja aqui a igreja é uma oposição oposição ao governo do inédito então olha só irmãos eu vou terminar a live eu não vou pregar hoje quero já pedir perdão eu estou muito cansado já era para mim ter terminado há 18 minutos atrás essa live mas está aqui o pastor André está trabalhando a gente já comprou o material já enviou os valores porque o pastor André pediu e esse ferro que você está vendo aí é o reforço para laje não ceder então depois isso aqui vai ser colocado o piso a elétrica você está vendo aí já está funcionando e graças a Deus que o pastor André é pedreiro né pastor André graças a Deus pastor André pedreiro olha aí o povo trabalhando lá e está aí o reforço vai ser uma uma igreja lá na comunidade de São João que nós vamos inaugurar e vai ser benção de Deus vai ser benção de Deus vai ser benção de Deus almas vão ser transformadas nesse lugar irmãos não deixe de abençoar o projeto arrependa-se nós estamos aí com o desafio do Natal missionário vai ser duzentas cesta básica dois mil brinquedos nós temos a igreja que está em construção lá na tribo Marubo e eu creio eu creio eu creio que nós estamos na direção nós estamos na direção e qual é a direção nós estamos na direção do céu nós estamos sendo guiados pelo céu enquanto o mundo está se acabando e se preparando para o anticristo para o apocalipse nós estamos manifestando o reino de Deus ganhando almas para Jesus pregando o evangelho e vamos povoar o céu enquanto ainda temos tempo a máxima do reino é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas amém amém sem desespero sem pânico vamos permanecer com Jesus você pode adquirir o livro também adquira esse livro para você adquirir conhecimento claro que nada substitui a bíblia mas o livro é todo bíblico então você vai aprender a bíblia através do livro e vai descomplicar o seu cérebro aí para entender melhor o apocalipse amém deixa eu orar deixa eu orar por vocês pai muito obrigado por esse momento obrigado por mais essa live abençoa senhor os teus filhos abençoa as nossas famílias ó Deus se for para nos desesperar vamos nos desesperar pela tua presença ó Deus a tua presença é o nosso maior patrimônio a tua presença senhor é o nosso maior patrimônio nós somos movidos pela tua presença não nos deixe viver sem sentir a alegria da salvação e a presença do teu espírito santo nos desperta cada dia mais e desperta a nossa família e desperta as pessoas que estão a nossa volta senhor nós precisamos de ti pai nós somos dependentes de ti nós não somos nada sem ti tem compaixão da nossa alma tem compaixão da nossa vida nos instrui nos ilumina nos capacita perseverar porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo em nome de Jesus amém amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos de uma forma poderosa de uma forma poderosa e amanhã nós temos live horas da manhã amanhã é o nosso vigésimo dia chegamos a metade do jejum de quarenta dias a metade já foi e eu creio que nós vamos terminar esse jejum debaixo de muita glória você que não fez nenhum dia de jejum vem amanhã seis horas da manhã você pode fazer vinte e um dias se você começar amanhã você vai fazer vinte e um dia de jejum de jejum nós vamos até dia vinte e três então comece amanhã comece amanhã e faça pelo menos esses vinte dias vinte e um dias de jejum amém é só você entrar aqui é você entra no jejum agora antes de dormir até meio dia até meio dia e seis horas da manhã seis horas da manhã a gente está aqui a gente está aqui seis horas da manhã nós estamos aqui para a glória de Deus amém e tá uma benção nós estamos Deus tá usando pastor Márcio Leopoldino de uma forma tremenda amém Deus abençoe a todos até amanhã às seis horas da manhã Deus abençoe que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro escatologia descomplicando o apocalipse um livro totalmente didático com cento e oitenta páginas carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do apocalipse e o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas um resumo de cada capítulo com foco nas vinte e uma chagas do apocalipse sete selos sete trombetas e sete taças da ira de Deus quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone quarenta e sete nove nove sete vinte e dois onze cinquenta e nove nova ordem mundial e a bíblia será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica as eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo mas o que está acontecendo com o mundo pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial sociedades secretas e nova era há mais de vinte e dois anos muitas coisas ele está alertando nas mídias ele tem mostrado com muita clareza através da bíblia esses conhecimentos globais pois tudo está na bíblia e principalmente no livro das revelações o apocalipse infelizmente apenas cinco por cento dos cristãos estudou sobre esse assunto por isso muitas pessoas mesmo conhecendo a bíblia desconhece as profecias e estão ficando desesperadas quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias nossa vida se enche de esperança e alegria apocalipse capítulo um versículo três a bíblia diz bem-aventurada aquele que lê que ouve e guarda as palavras dessa profecia pois o tempo está próximo venha mergulhar neste curso com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o apocalipse com mais excelência nesse curso abordaremos os seguintes temas um quando começou a ideia de um governo único dois a bíblia e os anjos caídos três a nova era e a era de aquários quatro até quando o governo humano vai durar cinco satanás o imitador de deus desde o princípio seis sociedades secretas e clube bildberg e fórum mundial econômico sete quem controla a mídia os governos educação e religião oito quem gera o caos para depois dominar sobre ele nove única moeda único governo única religião dez porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial onze quando um líder global vai surgir doze aquecimento global existe treze o que é harpe quatorze existem campos de concentração na terra quinze a terra é plana ou é um globo você não pode ficar de fora clique nesse link e venha fazer parte do curso apocalipse na veia entre em contato conosco temos uma equipe preparada para lhe atender quarenta e um nove nove dois zero dois treze setenta e quatro Música 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 Música